O senhor guarda, o senhor polícia, isto não foi nada, nem tão pouco há malícia. O senhor polícia, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada. O senhor guarda, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada, nem tão pouco há malícia. O senhor guarda, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada, nem tão pouco há malícia. O senhor guarda, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada, nem tão pouco há malícia. O senhor guarda, nem tão pouco há malícia, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada. O senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada. O senhor guarda, o senhor guarda, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia. O senhor guarda, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada. O senhor guarda, o senhor guarda, nem tão pouco há malícia, isto não foi nada. Obrigado.